A gente está acompanhando uma reunião entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do STF, Luiz Fux. Por que houve isso? Rosa Weber, que é ministra do Supremo, decretou uma ordem liminar que suspendeu a execução orçamentária das emendas de relator, chamado Orçamento Secreto. A gente tem falado bastante aqui sobre esse assunto. E aí há essa novidade, reunião entre Lira e Fux, nesse início de semana. O presidente da Câmara dos Deputados se reúne hoje, então, com o presidente do Supremo para conversar sobre a liminar da ministra Rosa Weber, que suspendeu, na sexta-feira passada, a execução orçamentária das emendas de relator, informou a assessoria de Fux. A liminar da Rosa Weber, concedida na semana passada, está no centro da polêmica com parlamentares por ter impedido o uso de instrumento de distribuição de recursos, que ficou ali chamado de Orçamento Secreto diante da dificuldade de rastrear os beneficiários dos repasses. As manobras para aprovar a PEC dos precatórios... Sakamoto, muita gente tem comparado, inclusive a deputada Tabata Amaral conversou com a gente na semana passada, ela usou a expressão que tem sido replicada de mensalão 2.0. Você vê dessa maneira também? É um novo mensalão, digamos assim? Discordo, não é um novo mensalão, é um bolsolão, né? Para deixar bem claro, na verdade, até para cravar que isso pertence a Jair Bolsonaro, né? Porque para o mensalão 2.0, que eu todo respeito, eu até brinquei num texto que a gente precisa dar... é um mensalão, claro, é um mensalão, é um novo mensalão, é um mensalão institucionalizado através das emendas de relator, mas para deixar bem claro, para usar uma expressão, até que fui cunhada, foi usada já por colegas de outros do Estado de São Paulo e outros jornais, é bolsolão, que é a forma do governo Jair Bolsonaro comprar a fidelidade de sua base no Congresso Nacional, distribuindo bilhões de reais através de emendas de relator. Gente, só para lembrar, todo político tem direito a destinar emendas parlamentares, emendas de bancada, emendas individuais, tudo, para a sua base, né? Para quê? Para a construção de escolas, para as formas de hospitais, pavimentação, creches, outros tipos de recursos, outros tipos de projetos, isso é totalmente legal, constitucional, mas você fica sabendo para onde esse dinheiro está indo. O que acontece é que existe um esquema em que há emendas de relator do orçamento, o deputado que faz a redação do orçamento do ano seguinte, para onde vai, etc., e ele pode destinar dinheiro, tirar dinheiro de um lugar, colocar em outro, só que ele faz isso por orientação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destinando recurso para a base de uma série de deputados sem a gente ficar sabendo. Aí vai trator, superfaturado, vai uma loucura, é a casa da mãe Joana, né? E é bilhões e bilhões. Cerca de um bilhão de reais foi liberado nesse tipo de emenda, que é secreto, a gente não sabe quem mandou para onde, né? Uma semana antes da votação da PEC dos Precatórios, né? Aquele calotão que o APEC do Calote, a PEC da pedalada de Bolsonaro, que o Congresso aprovou por quatro votos a mais e que agora vai ter que tentar aprovar num segundo turno, né? Então, o Lira, o pessoal, o governo Bolsonaro, Arthur Lira, o presidente da Câmara, destinou quase um bi para exatamente possibilitar que votos, inclusive votos da oposição, não foi só a Centrão, também teve PTB, PSB, foi a farra do Caqui, fosse para isso, né? Então, o que acontece? O que a Rosa Weber falou? Olha, para tudo, para, 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 bota a transparência, queremos saber de onde veio esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro, quem mandou, e até lá para a distribuição. Aí, rolou um Deus nos acuda, gente, quem estava cobrindo o Congresso Nacional via os deputados, as lideranças do Centrão, soltando fogo pela venta, né? Falando que era um absurdo, que era um caos, etc. Porém, a Constituição prevê transparência, né? O princípio da transparência são os princípios da República. Se o Pleno do Supremo Tribunal Federal confirmar a decisão da Rosa Weber, pelo menos no que diz respeito à questão da transparência, ou seja, deixar claro quem está recebendo, por que está recebendo, mostrando que tem deputado recebendo muito mais do que outros, porque está votando junto com o governo, está votando junto com o Lira, né? E isso vai reduzir em muito o poder de Lira, porque você aumenta a transparência, as pessoas ficam de olho, sabem o que está acontecendo, qual que é a maracutaia, qual que é o cambalacho. E aí